Olá, meu nome é Heitor, eu sou representante do Cambrian College aqui no Brasil e na América do Sul. O Cambrian College está localizado na cidade de Sudbury, ela é a maior cidade do norte da província de Ontário. Ela tem 3 mil quilômetros quadrados, 165 mil habitantes, é o dobro de cidades vizinhas que a gente tem ali. A cidade é conhecida como Cidade dos Lagos, com parques, museus, diversas opções de entretenimento de festivais de música, por oferecer uma maior infraestrutura, não falta nada na cidade e também pelo custo de vida mais baixo. Então, muitos alunos têm buscado outras opções para além de Toronto e Vancouver. O Cambrian College é um college público, então os programas que a gente tem são pensados e envolvidos de acordo com a demanda da cidade. O Canadá como um todo precisa de profissionais qualificados, justamente pelo gap populacional que tem lá. Então, a gente tem mais pessoas que estão se aposentando do que pessoas entrando no mercado de trabalho. Por isso que existe toda essa estrutura dos colleges, justamente para atender essa demanda. Sudbury é a maior cidade participante do programa rural de imigração, que é o Arnip. É um programa, basicamente, que funciona para trazer mais gente para essas regiões que têm essa economia aquecida. Então, a gente tem programas na parte de saúde, como personal support worker, practical nursing. A gente também tem programas na parte de artes, como graphic design, social service worker, por exemplo, serviços comunitários, engenharia, desde civil, química, engenharia de mineração, mecatrônica, de administração, contabilidade. Na cidade de Sudbury é onde está localizada a Canada Revenue Agency, que é o escritório onde é manejado todo o sistema tributário do Canadá. A gente tem diversos alunos de auditoria e contabilidade que trabalham lá. Para além desses programas de diploma e advanced diploma, o Cambridge também tem programas de pós-graduação. Principalmente na parte de programação, de tecnologia, de administração, de empresas, gerência e tudo mais, todos os programas do Cambridge são elegíveis ao PGWP. O Cambridge tem um centro de apoio internacional, em geral, para os alunos, mas também existe o centro de aprendizagem. E outro centro também importante é o centro de carreira, no qual eles podem acessar algumas vagas de emprego anunciadas pelas empresas. Também ajuda o aluno a montar o seu currículo, os parâmetros canadenses e também as prepararem para uma entrevista de emprego. Tem uma career fair. Representantes das empresas vão para dentro do Cambridge College para falarem diretamente com os nossos alunos. Em escritórios da KPMG, lá dentro de Sudbury, do Scotia Bank, do TD Bank, um grande empregador da cidade é justamente a prefeitura de Sudbury. Serviços sociais é muito importante, auxiliares de administração. Para alunos brasileiros a gente tem uma bolsa de 500 dólares já disponíveis, assim que eles estiverem registrados para as aulas. Também tem uma bolsa com valor especial para a residência do College. Existem bolsas que vão desde 500 a 1.200 dólares. Eles vão ter que ter algum envolvimento com trabalho voluntário, ou se não participar do time de futebol, do time de vôlei do Cambridge, ou também por premiações acadêmicas pelo seu desempenho. Com esse incentivo do governo de trazer mais pessoas para a área rural, o Cambridge está em segundo lugar dentro da província de Ontário, como o College, que tem a melhor taxa de empregabilidade em até seis meses depois dos estudos. Atrai muitos alunos também na questão de pesquisa e desenvolvimento. Diversas empresas buscam o Cambridge College para desenvolver alguma solução para algum problema que eles tiverem. Se precisar proteger a base de dados, melhorar os seus sistemas, essa empresa pode contratar o Cambridge College para trabalhar com alunos de Business Analytics, por exemplo, alunos de programação, de Cyber Security. Então, para além do co-op, a gente tem diversos alunos do Brasil e são contratados pela mesma empresa depois. O legal de você ter um apoio a uma empresa especializada como a On Education é que ela pode te auxiliar na escolha do programa, também no pre-departure, né? Então, auxiliar o aluno antes da viagem dele para o Canadá. Isso é importante porque tem temas migratórios e tudo isso sem o aluno precisar pagar adicionalmente. O valor da tuition fee vai ser o mesmo. O aluno estudando no Cambridge, estudando em Sudbury, ele vai ter uma vantagem na parte de migração por estar participando do programa rural e ele vai ter ali a combinação perfeita de um centro de treinamento que vai preparar ele para o mercado de trabalho e também o que tem de bom em uma cidade interior. Tudo é uma questão de planejamento e de informação. Então, eu tenho certeza que com o pessoal da On Education, o aluno pode escolher e estudar no Cambridge College, como muitos outros têm feito.